Para fechar a nossa repercussão sobre essa partida entre Bahia e Santos pela Copa do Brasil, jogo decisivo e importante para a gente, que selou a classificação do Bahia para as quartas de final, vamos trazer aqui polêmica, revolta santista, vamos trazer também dados interessantes aqui, como por exemplo um tabu que foi quebrado na Fonte Nova em disputas de pênalti, e também a renda do Bahia, dados que são legais da gente poder destacar isso em mais no vídeo de hoje, bora lá. Fala nação, Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, no mínimo três conteúdos reais aqui no canal, geralmente a gente passa disso e claro, compartilha com geral, para dar aquela moral muito importante para a gente. Se ainda não comprou o seu manto Tricolor, sua camisa do Bahia na loja Toma Tricolor, adiante do seu lado, você tem um código promocional SMB, para poder ganhar um descontinho maroto, um descontinho bacana, se você chegar lá no WhatsApp deles, clicando no primeiro link da inscrição ou apontando o celular para o QR Code que aparece na sua tela, é só falar que você é inscrito no Somais Bahia ou usar o código SMB que você vai ter um desconto bacana. Lá tem tudo que vocês podem imaginar sobre o Bahia, tá? Então no Pé de Tempo, Multishop da Boca do Rio e também no Shop Piedade, você acha a loja Toma Tricolor que personaliza a camisa e também vende ingressos em dias de jogos, ou véspera de jogo, beleza? Vamos trazer a primeira informação do nosso Plantão Tricolor de hoje, na verdade são imagens, mais imagens do triunfo do esquadrão, da classificação próxima fase, da Ninja Filmes aí junto com o Bahia, extraordinário, olha que bacana, olha que legal. Futebol é fantástico e nós vamos para os pênaltis! A armidade atualiza, você vai ter o Bezegas, pegou! Marcos Felipe! Uma defesa de 4 milhões e 300 mil reais! Uma defesa que vai em classificação do Bahia! Um treinador de azul! Pascada de final da 4 mil! Marcos Felipe! 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 Lindo demais! Sensacional! É assim que se resume essa história! Ontem o Bahia foi o Bahia que a gente conhece, né? O Bahia que a gente já viu em várias outras oportunidades. Olha só o destaque do Cássio Zírpoli com relação à renda desse jogo. Com 1 milhão e 36 mil, 925, o Bahia chegou a 32 rendas milionárias, ampliando a liderança no ranking do Nordeste. Curiosidade, foi a segunda vez do Santos como visitante numa renda deste porte na região. A outra foi em 2010, também na Copa do Brasil, mas na final, né? Lá contra o Vitória da Bahia, você já sabe me desfecho, você já sabe me desfecho, né? Tá aí, rapaziada, depois se quiser ver a matéria mais aprofundada lá de Cássio Zirpoli, vale a pena conferir o blog dele, que é bem bacana, bem legal, eu indico. E olha, a Itatiaia destacou algo interessante também, Bahia exorciza Tabu de 27 anos com triunfo nos pênaltis contra o Santos, relembre. Eu, particularmente, não lembrava de triunfo na Fonte Nova com cobrança de pênaltis, né? Na nova Fonte Nova, eu tenho certeza que foi a primeira. Bahia teve outras oportunidades e acabou não conseguindo aproveitar. E agora, depois de um bom tempo, teve a oportunidade de jogar uma disputa de pênaltis na Fonte e conseguiu vencer. Tá aí, ó. Vamos ler aí a matéria do Daniel Leal, que diz o seguinte, O esquadrão não vencia uma disputa nas penalidades na Arena Fonte Nova desde 96, velho ano que eu nasci. O goleiro não defendia pênaltis na equipe há mais de dois anos. Outro dado interessante, para além de garantir classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o triunfo do Bahia diante do Santos nesta quarta-feira serviu também para desocidar dois tabus que rondavam o clube. O esquadrão de aço não vencia uma disputa por pênaltis diante da sua torcida na Arena Fonte Nova há 27 anos. De acordo com o levantamento realizado pelo estatístico Pedro Pereira, da Cebaia Números, o último êxito do Bahia nos pênaltis na Fonte Nova havia sido na Taça Maria Quitéria de 96 contra o Internacional. Por campeonatos oficiais, o último triunfo havia sido contra o Sport no primeiro turno do Brasil de 88, cara. Observou o Pedro Pereira. Na época, quando as disputas acabavam empatadas, as equipes iam para a disputa das penalidades. Ronaldo foi um monstro naqueles jogos ali, a gente ganhou nos pênaltis. O tabu quebrado pelo Bahia diante do Leão foi o simples, entre aspas, fato de um goleiro da equipe voltar a defender um pênalti. Contra o Leão não, não é contra o Peixe aqui. O fato não acontecia há mais de dois anos. O último a defender uma cobrança havia sido o goleiro Matheus Teixeira, que pegou uma cobrança do meia Jorginho na final da Copa da Dessa 2021 contra o Ceará. O Bahia terminou como campeão. Bacana os dados aí, vai ser o Bahia números que tem um levantamento de dados extraordinário. Outra boa é o caminho classificado nos pênaltis contra o Santos. No Bahia, agora, outra boa é se classificar para a semifinal, que é algo que nunca aconteceu e, se Deus quiser, vai acontecer. Minha promessa, eu já lancei. Se quiser ver, vai aí nas redes sociais e confere, tá? Dia de treinamento, a gente já falou sobre isso aqui no canal, mas vamos trazer imagens, né? Olha aí, imagens cada vez mais profissionais, qualificadas. Olha que massa. Olha aí, imagens cada vez mais profissionais. E aí, rapaziada, massa demais. Mais um dia de treinamento, de atividade e de preparação, já visando a partida contra a equipe do Fortaleza no próximo sábado. Teve também preparação do time feminino. Segunda, tem outro duelo contra o Santos, desta vez pelo Brasileirão Feminino. As mulheres de aço participam de mais um treino nesta quinta. Tem mais informações lá no Sócio Digital. Bom, missão difícil, difícil demais para as mulheres de aço. Correm risco, inclusive, de rebaixamento agora, né? Depois de sonharem aí com a classificação na próxima fase. Tem dois jogos difíceis contra Santos e Corinthians. Vamos torcer aí para que as mulheres possam surpreender e superar a equipe do Santos, por mais difícil que seja essa missão. Gente, vamos trazer aqui Revolta Santista. Revolta Santista para você na sua tela. Lembra dele? O Jeff, né? Ele tinha comentado antes do jogo, a gente destacou aqui no canal, que não dava para perder, ser eliminado para o Bahia, que era absurdo, não sei o quê. Muito mais como um baitzinho ali para poder render, para a galera poder interagir do que qualquer coisa, né? Mas, enfim, no final deu no que deu, a galera foi apertar a mente dele e diga-se de passar. E o cara do torcedor do Bahia curtindo, respondendo, retweetando, não sei o quê. E ele desabafou lá depois do jogo, revoltado, dizendo Parabéns, Adair Helma, seu covarde. Conseguiu ser eliminado pelo time horrível do Bahia. Tem que demitir, não adianta ficar postergando o inevitável. O cara está chateado, hashtag chateado. O Santos, com todo respeito à história do Santos, aos meus amigos cientistas e à instituição Santos Futebol Clube, também está com um time bem limitado, né? Tem peças qualificadas, peças interessantes, mas também tem tudo para poder passar dificuldade ao longo da temporada. Vamos ver na prática o que é que vai acontecer, né? Enfim, a gente tem que olhar para o nosso. Tomara que o Bahia consiga se desenvolver ao longo da temporada, não só na Copa do Brasil, mas também no Campeonato Brasileiro, onde é necessário pontuar. Olha, e a Ivana Negrão, ela acabou colocando um tweet que gerou muita polêmica ontem, né? E eu não vou, não é querendo passar pano, nem nada do tipo, mas só para poder situar, galera, eu acho que a Ivana não falou isso em nenhum lugar, mas ela já falou em outras oportunidades. E a Ivana é torcedora do Bahia. A galera criticou muito como uma jornalista do eixo e tal, porque ela é da ESPN hoje, né? Falando sobre essa perseguição que, de certa forma, acontece, muita gente fica chateada e etc., né? Do eixo de maneira geral, né? Não da ESPN, eu estou falando aqui. E aí a Ivana fez esse tweet que gerou a revolta de muitos torcedores do Bahia. Vai passar vergonha na próxima fase? Vai. Mas está com 3,3 milhões na conta. Bahia classificado, Santos eliminado, depois ela corrigiu que era 4,3 milhões na conta. Cara, eu já trouxe a informação que ela é torcedora do Bahia. Isso foi muito mais uma crítica ao Bahia, uma fala como torcedora, do que qualquer coisa. Mas assim, sinceramente, não sei se vai passar vergonha na próxima fase. Acho que tem muita coisa para poder acontecer até lá. Eu acredito que tem muitos ajustes para serem feitos até lá. Tem contratações que podem e devem, eu acredito que vão chegar até lá, porque deve ser depois dessa segunda janela. E eu, durante a segunda janela, de julho até agosto, as quartas de final. Mas, para além disso, eu acho que essa questão financeira hoje já não pesa tanto, né? A gente fala muito do faz o Pix, faz a brincadeira e tal, a resenha, isso e aquilo. Mas a questão financeira hoje não afeta absurdamente o Bahia. E não é aqui soberba, falando que a gente está completamente rico e tal. Não, é porque, assim, eu acho que isso é muito mais importante para os atletas, né? Deve ter algum tipo de compensação ou algo do tipo, eu deduzo, né? Do que para a torcida em si. A torcida em si está muito preocupada em se classificar a próxima fase, nos resultados esportivos e tudo mais, porque sabe que hoje, financeiramente, o City dá um resguardo, dá um aporte que garante de algum tipo de segurança. Agora, a curto prazo, mas principalmente a médio e longo prazo. Então, enfim. Mas a Ivana ouviu muita coisa lá no Twitter, né? Talvez a forma de falar não tenha sido mais adequada, mas ela sabe o que faz, evidentemente, né? Gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou o Maio do Nordeste. E você?